Bom dia, bom dia, bom dia Diário de Bordo, bom dia aos novos inscritos no canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro Você tá meio assim, se inscreveu no canal, não sabe o que é esse canal, não sabe qual conteúdo Dá uma olhadinha nos playlists, nos vídeos mais antigos pra você entender É muita história, são dois mil e poucos vídeos O meu canal procura sempre fazer vídeos instrucionais Sou caminhoneiro há muitos anos e comecei fazendo vídeos pra mostrar pra família Pra mostrar o meu dia a dia e acabou vinculando muito a internet E muitas pessoas acabaram se juntando a esse dia a dia Por isso o Diário de Bordo de um Caminhoneiro O nome que se diz Então, esse canal, ele tem o propósito de amizade, encontro, conversa, bate-papo, trocar ideias E procurar aprender e ensinar um pouco, explicar um pouco pra todo mundo sobre a vida do dia a dia E falando coisas que diz respeito ao transporte, um pouco do pessoal também, um pouco do dia a dia Então esse bate-papo gostoso que eu sempre tenho com o pessoal, com os inscritos Embora é muito complicado conseguir responder todos Na maioria das vezes eu sempre dou uma olhada, procuro Embora as vezes eu não responda Mas eu sempre dou uma olhada nos comentários E procuro sempre no vídeo posterior Falar sobre algumas coisas que eu achei interessantes no comentário de todos eles Já fiz vários amigos pelo Brasil todinho Amigos em outros países Tem amigos lá no Japão, Portugal, Espanha, Estados Unidos Vários outros lugares Aqui na Suíça mesmo, onde eu estou E... Vamos acompanhando o meu dia a dia Estamos numa transição aí O óbvio, como se diz O foco é trabalhar com caminhão aqui na Europa Só que exige uma certa adaptação Exige documentação, exige tudo E tá tudo encaminhado Tudo encaminhado, tudo certinho Tá correndo aí Só que... Precisamos de tempo, né? As coisas não são feitas do dia pra noite Como eu sempre falo em vários... Olha lá, eu vou ler ali Olha o que vocês veem que eu já tô lendo em francês Atenção, saída de criança Dessa fraquinha eu já sei ler É mais ou menos isso ali E... Então O foco é isso aí Só que é uma transição lenta Todo dia várias pessoas perguntam Já ir, qual o seu caminhão? Já ir, você tá trabalhando? Já... Não Não, porque faz poucos meses que eu cheguei aqui Dois, três meses Dois meses praticamente Cheio aí falando Então tem todo um processo Deixa eu tirar esse lenço daqui Tem todo um processo Não é como mudar de um estado bom Mas tamo aí Tão tranquilo De boa Passeando Conhecendo a Suíça Conhecendo a cidade Vou mandando pra cá E o que eu achar de interessante Eu vou mostrando O canal eu vou pondo As coisas que eu gosto Eu vou interagindo com os inscritos Interagindo com os amigos Mostrando um pouquinho de cada coisa Do dia a dia E conversando O fato de eu fazer esse canal É o bate-papo A conversa O dia a dia Com os inscritos E com as coisas que me rodeiam Que vão passando pra mim É evidente que a gente sempre procura Passar coisas mais alegres Coisa mais bacana Deixa um pouco pra lá as coisas negativas Coisas que não diz respeito Ao canal Coisa muito individual Muito assim Muito Coisa que não vai levar A nada Então as vezes A gente procura sempre Passar mais o fato De tá No dia a dia Realmente da gente Que passa Esse fato Da Do caminhoneiro Eu sou caminhoneiro Minha profissão É caminhoneiro E O foco é esse E a gente vai chegar lá Devagarinho Dentro dos trâmites E dos processos legais Estamos na Suíça Estamos conhecendo os lugares As leis Estudando a língua Fazendo a transição Sempre gosto de falar isso As vezes os novos inscritos Estão meio desatualizados Eu moro aqui Vou pro Brasil Apenas a passeio Eu mudei de país Eu não estou aqui Aventurando Eu não vim procurar emprego Eu não vim É Como se diz É Tentar a vida aqui Tentar a sorte Ou tentar É Ganhar dinheiro Eu vim morar aqui Eu estou morando aqui Eu vivo Agora na Suíça Entendeu E Vou trabalhar Vou trabalhar aqui Sim Vou trabalhar Vou ter meu emprego Vou ter tudo As coisas normais Como estivessem No Brasil A diferença é que Eu não vim aventurar Eu vim já Com tudo certo Eu moro aqui E Vou viver aqui Vou pro Brasil sim Quando eu for pra passear Eu acabei de sair daí Já tem gente perguntando Se eu estou com saudades Não Eu Acabei de chegar aqui Gente Estou conhecendo Dois meses Cheguei em novembro Acabei de chegar por aqui Então ainda não deu tempo Mas claro que eu sinto falta Sinto falta dos amigos Sinto falta da saudade Sinto falta De todas as coisas Que me arrodeavam Porque aqui agora Eu estou vivendo Uma vida diferente Uma transição diferente Mas faz parte do processo Vamos devagar E chegando lá E Às vezes Pelo esses poucos dias Que eu estou vivendo na Suíça Eu vejo O quanto do Brasil A gente acha Que as coisas São normais E são aceitas Normais Aí a gente Começa a rodar É impossível A gente Não falar isso Não tem como Não falar Às vezes A gente fala Mas está desfazendo Não é desfazer É só Mostrar Realmente mostrar O que está falando Para Para as pessoas Nós perguntaram Se tem mulher bonita Viram ali Essa aí é uma gatinha Por aqui Pês Aí O que acontece Então às vezes No Brasil Aí é normal Aqui não é normal Você achar um casaco No chão E levar para casa Não é normal Aqui você encontra Uma touca Um casaco Uma luva No chão Você coloca Em cima de um banco No alto Para quando a pessoa Passar ali Encontrar novamente Isso é normal Aqui não é normal A pessoa Não dá A preferência Para um Para uma pessoa Um pedestre Olha o da feio Bonitão Não é normal Aqui No Brasil É É normal Você está indo para a praia A pessoa Várias pessoas Andar pelo acostamento Aqui isso não é normal Então tem várias coisas É normal você ver Pessoas deitadas Embaixo da marquise Aí no Brasil É normal Aqui não é normal Então tem muitas coisas Que é diferente É claro Não dá para comparar Não dá para fazer comparação Eu vou parar por aqui Porque Cara mas isso é possível Bicho É uma questão de princípio Será que o nosso país Nosso tão glorioso País Brasil Vai viver a vida inteira No terceiro mundo Sendo um país rico Um país De tantas riquezas Tanta Grandiosidade E ter que viver No submundo Por causa que as pessoas Não 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 considera O respeito A vida humana Essas coisas Aqui por exemplo Você encontra É Aqui não é normal Você ser maltratado Num posto de saúde Nunca Jamais Não é normal No Brasil é normal No Brasil No Peru No Chile Vários outros lugares Não é só no Brasil Aqui não é normal Aqui no mesmo hospital Onde vai o presidente Você vai O mesmo médico Que atendeu O presidente da Suíça Atende você Não tem É Não tem Como se diz Prioridade Ó Aqui é normal isso Você parar pro PDS É normal O PDS Simplesmente ele vem E entra na faixa No Brasil Isso não é normal Então tem essas Não só no Brasil Vários outros lugares Então tem essa Grande diferença aí O que é normal O que não é Mas eu não vou fazer Ficar fazendo comparação Porque É chato isso A gente Que viveu Tanto tempo Viveu Minha vida Minha família Tudo Pai Mãe Irmão Tudo Que 45 anos No Brasil Agora fica falando Eu só Tô comentando O fato da estranheza Disso Entendeu O que a gente No Brasil Achava ser normal Uma Porsche Que vocês viram ali Sai no posto O que a gente Achava Ó o gari aí Essa maquininha Que é o gari Entendeu O que a gente Achava no Brasil Que é normal Não Mas é normal Isso aí Aqui não é normal Aqui não é normal Você Ir num posto de saúde E não ter Remédio Não ter gases Não ter esparadrapo Aqui não é normal Você ser maltratado Num mercado Ou ser discriminado Num shopping Porque você é negro Ou porque você É cadeirante Aqui não é normal Então é só Essa diferença Não é questão De Análise De 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 Que você faz Comparando É só Que Vocês estão vendo Essa faixa ali Azul Do lado Meio esquerdo Ontem Esses carros Ali É um estacionamento Aqui existe Por exemplo A pessoa que não tem Garagem Só que é bem difícil Conseguir É um processo Bem Bem chato Aqui tem outro Isso aí Existe Você paga Uma taxa Só que você tem Que provar Muita coisa Para eles Na comuna Que é a comunidade Para você ter direito A um tal De macarrão É mais ou menos isso Não tem nada a ver Com relação a comida Mas é o tal De macarrão É um Um sistema De estacionamento Que você pode Deixar No No O carro Parado ali Por O dia todo Não conta a hora Por exemplo Aqui ó Vocês estão vendo Essa plaquinha ali Em cima O máximo é Três horas Você deixa o carro Aqui Daqui três horas Você tem que tirar ele Nem que seja De um lugar para o outro E esse Estacionamento azul ali Aqui tem aquela faixa azul Ele é um estacionamento Você pode estacionar lá Mas se a polícia Vier te pegar É 40 francos A multa Entendeu Passa ali Então aquele estacionamento ali Ele é feito Exclusivamente Para quem Adquire Esse macarrão Que é um É uma etiqueta Uma permissão Que ele te dá permissão Você pôr Por exemplo O cara mora aqui E a casa dele Não tem condição De ter carro Não tem Porra Mas ele vai viajar Vai trabalhar Ele vai deixar o carro Aonde Então ele vai Se ele conseguir provar E preencher toda A documentação da comuna Ele vai conseguir Essa autorização Onde ele pode Nesses estacionamentos Não aqui Nesse aqui Por exemplo Esse aqui é branco Estão vendo que metade Do carro fica em cima Da rua E metade em cima Da calçada É legalizado É assim mesmo Então Ele não vai poder Deixar o carro Nesse Essa parte branca aqui Sem que passe Das três horas Aqui se ele deixar O carro Ele vai ter que Daqui três horas Tirar o carro Que é esse cartão Que vocês estão vendo Que nem eu vou colocar agora São onze E você mexe no reloginho Está vendo aqui em cima Você coloca ele O horário Que você estaciona O carro aqui Por exemplo Agora são onze e quinze Eu vou pôr onze e Meia Aqui não tem onze e quinze Ó Onze e meia Deixa eu focar ali Está vendo E coloco No carro aqui Então Quem tem Esse macarrão Certo Ele Não pode É Deixar o carro Permanentemente aqui Ele vai ter que Tirar logo Depois que vencer As três horas Já naquele estacionamento Ali onde tem o azul Ele pode deixar o dia Todinho se ele quiser Entendeu Que ele tenha essa permissão É mais ou menos isso Então São essas coisas Que eu digo pra você De adaptação De você conhecer Entender a lei Pra que Como funciona Devagarinho A gente vai pegando Então aquele estacionamento Que tem a faixa azul Ele é um estacionamento Onde quem tem O macarrão Né Pode Deixar o carro O dia todo ali Permanente Sem ter que Ficar trocando o carro Da cada três horas E ele não paga por isso Ele já paga Uma taxa anual Beleza galera Bom dia Ótima sexta-feira Bom É Bom É Bom final de semana Bom soar Bom soar é de noite É bonjourné É bonjourné Você fala quando você está Se despedindo da pessoa Bom jour Bom dia Você chegou Ô bonjour É bom dia Bom dia Aí eu estou me despedindo de você Conversei com você Peguei o dinheiro Acertei com você Bom journé É bom Aí você está indo embora Bom soar é a noite Quando você chega e cumprimenta a pessoa A noite Ô bonsoar E bom soar É quando você está se despedindo Da pessoa a noite Então Bom journé Bom Kenda Bom final de semana Fui Um abraço galera